Música Olá galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui dar o Dica de Natal 2 O papo vai ser lá na cozinha Eu vou ensinar vocês a rechear panetone Para dar de presente, para aquela pessoa querida Ou até mesmo de sobremesa, para a ceia Então, bora lá comigo? Vocês irão precisar do panetone Eu peguei esse de gotas de chocolate O meu recheio vai ser com doce de leite Mas vocês podem fazer outra coisa Pode fazer de brigadeiro, de beijinho Do jeito que vocês quiserem Para o lado de fora, eu vou fazer a calda de chocolate Então eu vou precisar de creme de leite O achocolatado E eu vou enfeitar com granulado Irão precisar também da embalagem Para o panetone Não se esqueçam de ver o tamanho do panetone Que caiba dentro da embalagem Essa aqui é a embalagem própria para panetone Então, bora lá Primeira coisa que vocês vão fazer É a calda Então aqui já está o meu creme de leite Vou colocar o chocolate E levar para o fogo Quando ele estiver se fervendo Gente, vocês já podem desligar Para quem não quiser fazer no fogão Pode fazer no micro-ondas também Aí coloca um minuto Tira, mexe Coloca mais um tempo Tá bom? Bom gente, agora A gente vai ter que abrir o meio Para poder rechear com doce de leite Tá? Vou fazer aqui E vou mostrando para vocês Vamos acelerar aí o vídeo Tá? A gente vai tirar todo o papel Tá bom? Tá bom? Tá bom? Abertura Depois de recheada, agora a gente vai colocar a cobertura, tá? A cobertura já deixei esfriando E aí agora é só colocar e colocar o granulado Abertura Abertura Prontinho, galera Tá feito o nosso panetone Pronto, galerinha Nosso panetone está feito Tá embaladinho já Aí pra colocar o enfeitezinho A gente pode colocar aquele papel que a gente fez no vídeo anterior Se você não viu Olha lá E colocar Prontinho É isso aí, galera Se você gostou Curte aí Tá? Não deixa de se inscrever Porque terá os próximos vídeos E até mais Tchau Peraí, peraí, peraí Você acha que acabou? Eu também vou abrir um pra gente Fiz dois panetones Então vamos lá Tá? Peraí 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 Abertura Olha isso, gente Olha que delícia Itadakimasu